Veja a receita que a Herbalife preparou pra você conquistar uma vida mais ativa e saudável. Escolha seu shake Herbalife preferido. Pegue nutrição levada a sério, junte pesquisa científica, os melhores ingredientes e mexa com muita vontade de conseguir o que quer. Ou agite pra ter um estilo de vida mais saudável e ativo com Herbalife. Já tomou o seu shake hoje? Herbalife, nutrição para uma vida melhor.